A Norte 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 Lama por tu rincão, da chigas o mar, da batada por Jamai, 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 jamai Seja! 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 Segura Vai, Lume Seca, 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 seca Tá bupado, tá bupado Buscaram, buscaram aqui a pouco É sim Tá bupado de narate de tempo Ó, pode ver a sinalanda É de pôr, flamúcho É de pôr, flamúcho Cada um por isso É certo, né, certo, né Vai Ave, ué, ué